Dia de embarradão hoje, daquele jeito. Vitória vai dar 3x0 hoje. Qual é o seu placar pra hoje, Pivet? Faça a visão aí. Hoje é 3x0. 3x0? De novo? De novo, esquece. O Renatinho falou que vai ser 3x0 mesmo o placar que o meu. Quanto é que vai ser o jogo hoje, Vitória? Dois ou três? 3x0? Pô, todo mundo confiante hoje, 3x0. Bora esperar pra ver, acompanha. Tá chegando dentro do estádio. Já viu que a casa cheia hoje, né, pai? Hoje vai ser daquele jeito, né? Boa noite, meu irmão. Chegamos aqui na Toca. Previsão pra 25 mil torcedores. Casa cheia daquele jeito, viu? Aí é o maluco do Londrina aí, ó. Aquecendo, a maluquice da pente. Começando a encher já as coisas. Acompanha o pai. Tem gente que senta pra beber. Aqui nós bebe. O jogo já vai começar. O jogo já vai começar. O jogo já vai começar. E o jogo já vai começar. O jogo já vai começar. O jogo já vai começar. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Até a próxima Não recebe o líder Esqueça tudo